Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho, também chamado de Machadinho. E lembrando você de casa que está nos assistindo que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, questões relacionadas ao empreendedorismo, questões tributárias, relacionadas ao imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e ou para o nosso WhatsApp, ddd 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre um assunto que o pessoal manda muita pergunta sobre direito de família. E quem está conosco no programa hoje é o doutor Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Satisfação, felicidade de estar aqui, poder auxiliar os nossos telespectadores novamente. Bom, o doutor sempre lembra, quem assiste o Consumidor em Pauta, olha, fica sabendo de tudo, aprende muita coisa, é uma aula, são verdadeiras aulas aqui. Quem assiste o programa sabe bastante coisa sobre direitos, sobre questões tributárias, sabe bastante coisa. Então, já vamos aqui, já aproveito e agradeço a pergunta aqui do nosso telespectador Lucas, que mandou a seguinte pergunta. Antes de casar, eu tinha um apartamento já quitado. Depois de um tempo, vendi esse imóvel para comprar outro, junto com a minha esposa. Um apartamento maior, que foi financiado no nome dos dois. Caso eu venha me separar, terei direito a uma parte maior sobre esse imóvel, pois vendi o meu para comprar esse apartamento. Muito bem, Lucas, pode ficar tranquilo, terás, sim. O apartamento anterior que você já tinha, ele é um bem particular, afinal foi adquirido por você antes do início da relação. Então, vamos imaginar que o senhor vendeu o seu apartamento por 50 e empregou esse valor na aquisição de um de 100, juntamente com a sua esposa ou companheira. Na eventualidade de uma separação, o que vai ser dividido serão esses 50 empregados em cima dos 50 que já eram dele. Então, vai ser 25 para cada um desta parte, mais o 50 do Lucas. Então, ele fica com 75 e ela com 25. O que for anterior à relação, o termo jurídico é subroga-se. Ele se transforma num bem futuro, num outro bem, mas aquilo que tu pagaste lá atrás continua preservado. Muito importante é manter toda a documentação. Contrato de compra e venda, documentação original de aquisição, seja qual foi a forma, herança, enfim, que também é bem particular, desse imóvel que é só dele, manter tudo isso guardado. As pessoas costumam não pensar nisso porque quando casam é meu bem para lá, meu bem para cá. Quando separam é meus bens, meus bens. É a piada que se faz no meio jurídico. Então, está resguardada a parte dele no imóvel anterior, sim. O importante é a dica do doutor Pedro aqui, essa questão documental, né? De guardar esses documentos porque depois de uma eventual separação, tem que provar tudo isso, né? Exatamente. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Ela falou o seguinte, Fui indicada pela justiça como inventariante dos bens do meu pai. Estou apavorada, pois não sei bem o que fazer. Eu vou ser responsável pelos bens dele até a partilha? Tenho que prestar contas aos outros herdeiros? O que eu devo fazer para não me incomodar? Bom, primeiramente, ela não precisa ficar apavorada. Imagino que ela tenha uma advogada, porque é um processo judicial, ela refere o juiz que a indicou como inventariante. E, geralmente, quando se entra com o processo, se diz quem quer ser inventariante. Se ninguém quer ser, o juiz vai seguir uma ordem que o código prevê, que começa por quem já é o que responde pelos bens. Digamos, aquele filho que está ali ajudando o pai a pagar as contas, a administrar, aquele que está na conta corrente conjuntamente. Se não houver isso, dos mais velhos para os mais novos. Então, assim, ela tem uma advogada, ou advogada, ou tem a defensoria pública auxiliando, que é quem vai dizer para ela o que ela precisa fazer. Quem vai levar o processo, quem vai apresentar a prestação de contas, vai ser o advogado dela. Ela vai ter que... A incomodação dela vai ser a seguinte, o trabalho, o braçal, digamos assim. Guardar todos os recibos de IPTU, de IPVA, extrato bancário do acervo patrimonial, que ele tem a guardar tudo isso, tudo que for pago, se for utilizada uma conta dele. Tudo direitinho, saiu desta conta, está aqui o recibo. Se ela precisar adiantar algum valor que... Vamos imaginar que a conta do falecido esteja bloqueada. Também guardar aqui para, ao final, ela ser ressarcida. O inventariante, como administrador do espólio, que é o conjunto de bens, ele tem um trabalho. Claro que tem um trabalho. Mas, com o amparo e auxílio do advogado, ela vai conseguir enviar isso com maior tranquilidade. Eu sugiro que ela converse com o advogado dela para entender quais são as implicações. Quando é que o inventariante responde? Desvio. Se há algum desvio de finalidade, se utiliza dos bens do espólio para aproveito próprio, aí sim há uma responsabilidade que eu tenho certeza que não é o caso da nossa telespectadora. Nós temos lá no escritório um inventário que a gente ajuda nessa prestação de contas há praticamente 20 anos. Então, é só mais essa questão de colocar numa planilha, né? Para poder se ajuntar aos documentos, para apresentar. E o advogado, com certeza, vai auxiliar ela também nesse processo. Bom, temos aqui a pergunta do nosso telespectador Maurício. Existe sim. Essa pergunta já chegou a nós há um tempo atrás, mas foi uma vez só e é uma pergunta interessante, porque é muito comum essa dúvida no leigo. O testamento, ele serve apenas para direcionar como que será que ela partilha lá na frente quando o titular do patrimônio, no caso nosso telespectador, falecer. Então, ela vai dizer, deixo para o Pedro tanto, deixo para o João Custódio tanto, deixo para Maria Lúcia tanto. Mas, quando falecer, vai ter que ser aberto, sim, o inventário. Para o quê? Cumprir a vontade dele expressa através do testamento. Qual é a vantagem? Já está tudo ali, não vai dar briga, não tem como dar briga, ao menos no processo. Fora do processo, tudo é possível. Mas já vai estar dito no inventário, no testamento, quem vai receber o quê. Até essa questão do testamento é uma coisa que ainda é um tabu para nós, sim, que falar sobre morte, falar sobre testamento, mas é uma coisa importantíssima. É a única coisa certa na vida, é a morte, então... Mas, gente, é um pouco tabu para a gente falar isso às vezes, mas é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar nisso, né? Com certeza. Tem alguma idade que alguém tem que pensar em fazer um testamento? Qualquer idade pode... Olha, eu fiz o ano passado com 38, um testamento, mas não. Eu acho que a partir do momento que tu tens algum patrimônio e tu tens esse sentimento, se me acontecer algo, eu que não tenho filhos, eu gostaria que a minha mãe ou meu pai recebessem mais, porque precisa ou porque não precisa, é o momento de fazer um testamento. E é caro fazer um testamento? É exclusivamente as taxas do cartório, do tabelionato de notas, em torno de 400, 500 reais. Não é barato quando é uma coisa tão cara assim? Sim, mas acaba não sendo acessível para a maioria da população, infelizmente. Bom, mas para fazer o testamento tem que ter advogado? Não precisa, mas é recomendado. A gente já pegou testamentos, clientes que vêm com testamentos, achando que dispõe uma coisa e a gente diz, olha, não é exatamente isso que está aqui. Tem margem para ter uma discussão jurídica depois. Então sempre é bom contratar um advogado para auxiliar nesse processo também. Bom, eu tenho uma pergunta, então, de um telespectador anônimo. Meu pai, quando faleceu, tinha uma conta em um banco que foi bloqueada logo em seguida. Acontece que tinha um valor que hoje seria fundamental para o inventário. O que podemos fazer para conseguir esse dinheiro que está bloqueado na conta? Olha, infelizmente eles vão ter que ingressar com o inventário para pedir a liberação, mas ele está trazendo o problema que ele precisa desse valor. Agora, nós temos muitos colegas advogados que trabalham, como é que se diz, sensibilizando com essa realidade da grande maioria da população de não ter muitas vezes os valores para iniciar com pagamento ao final, com pagamento após a liberação de um valor. É comum acontecer isso, mas ele vai ter que ingressar com a ação e o advogado vai pedir a liberação do valor exatamente para eles encaminharem. Até porque o falecer, se eles precisam para encaminhar o inventário, eles precisam para pagar despesas. Se estão pedindo inventário, se precisam encaminhar o inventário, deve ter imóveis que têm despesas, deve ter, enfim, uma série de compromissos que eles têm que atender. Porque quando são só valores, só valores, não precisa inventariar. É uma ação que se chama uma ação de alvará, que libera direto para os herdeiros os valores, mas ainda assim precisa de um advogado. Mas sempre existe a alternativa da Defensoria Pública, onde não vai se pagar o serviço que o advogado privado presta e onde não vão se pagar as custas do processo também. Do imposto ninguém foge, mas até 50 mil por herdeiro não incide o imposto de transmissão. Por herdeiro. A alternativa última é a Defensoria Pública. Mas, se o nosso telespectador anônimo não tiver condições de contratar, conversar com um advogado privado que possa auxiliá-lo, recomendo que vá na Defensoria Pública para se buscar auxílio. Agora uma pergunta que deve ser uma pergunta desse telespectador anônimo e de outras pessoas que estão nos assistindo. diante de uma situação dessa, que tem o dinheiro na conta, mas está bloqueado. Quanto tempo leva para liberar esse dinheiro na Justiça? Essa é a pergunta... De milhões. É a que dizem, de milhões. Não existe. Ainda agora de manhã eu estava respondendo mensagem de uma cliente. É uma situação bem delicada de saúde. Eles têm necessidade da liberação de valores. E a gente está sempre sujeito ao Judiciário. E não é uma conotação negativa que eu digo. É um volume grande de processos. Os servidores e os juízes não dão conta. Então, tem cartórios que são mais rápidos, outros mais demorados. Geralmente, quando é um caso de urgência como esse, a gente conseguiu brevemente. Mas, nesse caso, eu não sei se tem alguma urgência. Então, é muito difícil. A gente aprende com termos advogados que a gente não gosta de se comprometer com o prazo, porque se o prazo não é cumprido, depois o nosso amigo vem aí dizer o advogado de vocês falou que é sem tanto tempo. Então, o advogado que ele contratar ou a Defensoria Pública vai poder dizer melhor este seu caso específico, estimamos que seja esse prazo. Então, infelizmente, não tem essa data específica. Não, não existe, infelizmente. Bom, uma pergunta de uma outra telespectadora anônima. Minha filha está morando comigo porque conseguiu um emprego na cidade onde eu moro. Eu cuido do meu neto e o pai dele não dá pensão. Só ajuda com as fraldas, às vezes com leite. Está sempre se queixando que não tem dinheiro pois não trabalha de carteira assinada. Mas é taxista. Como faço para que ele nos ajude mais? Assisto vocês todos os dias. Muito obrigado pela agradeça à audiência. Olha, primeiramente, esse pai não vai ajudar. Não é uma ajuda. É um dever dele auxiliar. Assim como uma mãe, os dois. Um dever auxiliar, prover o sustento do filho. Se essa mãe e essa avó conjuntamente não estão conseguindo, eles têm que entrar com uma ação de fixação de alimentos. Vão ter que entrar em desfavor desse pai com uma ação de fixação de alimentos em que ele vai ser citado para responder e o juiz vai fixar um valor de alimentos ali. Bom, ótimos esclarecimentos. Mas então vou pedir um intervalinho. Espero vocês aí logo, logo. Já voltamos. Fiquem com a gente. Até daqui a pouco. Bom, eu falei que era rapidinho. Já estamos de volta. Lembrando você de casa que se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito de família, direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, imobiliário, questões relacionadas à parte de empreendedorismo, questões tributárias sobre o imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br ou pelo nosso WhatsApp dld51985946773. E nós estamos voltando. Hoje estamos falando sobre direito de família e quem está conosco, doutor Pedro. No bloco anterior ele estava respondendo uma pergunta de uma telespectadora e no fim do tempo passou rápido aqui e a gente quer retomar essa pergunta que é de uma avó que pergunta como pode pedir um aumento, uma contribuição maior do pai que é taxista, que ajuda com as fraldas e eventualmente com o leite. Mas ela está preocupada porque só isso é insuficiente. E como é que ela pergunta como é que pode ter uma ajuda maior desse pai? Ela vai ter que entrar. Eu dizia com uma ação de fixação de alimentos dizendo as despesas do filho, do neto, a filha mora com ela, as despesas do menino são tais. Eu ganho tanto. Eu preciso do auxílio para complementar. Preciso da colaboração do pai, do aporte financeiro do pai para complementar as despesas. Embora ele não tenha emprego fixo, ele é taxista. Não deve ser difícil provar que ele é taxista. A gente hoje fala fotos, redes sociais, enfim. O juiz vai, no que ela entrar, no que for ingressar com essa ação, os juízes fixam. Primeiramente, eles fixam porque quando o filho é menor, é aquilo que a gente já repetiu algumas vezes. Presumção. Presume-se de que necessita. É óbvio que uma criança precisa, porque a criança não trabalha. Então, vão ter que entrar com a ação. O juiz vai analisar a realidade do um, o que um levar para o processo, o que esse pai levar para o processo e assim vai fixar o valor dos alimentos. Ela não vai ficar à mercê de quando ele quiser entregar, alcançar esse leite, essas fraldas. A minha dúvida, assim, e deve ser de muitos telespectadores, inclusive dessas espectadoras, quando o pai ou a mãe, né, que tem que contribuir e não contribuem porque são autônomos, não tem emenda fixa, como é que o juiz determina esse valor, já que a pessoa não tem um contra-cheque para aprovar? Perfeito. Esses são os casos que não se aplica àquele percentual, quando é uma renda fixa, ali, ah, o pai ganha 5 mil, a criança precisa de 1.500, 30%. Casos de autônomos é fixado em salários mínimos. Um salário mínimo, dois salários mínimos, meio salário mínimo, 70% do salário mínimo, isso vai depender da capacidade financeira do pai. Esses dias, até acho que foi ontem, a gente que viu um vídeo de uma pessoa fazendo as compras com 30%, a época 30% do salário mínimo, dava 420 reais, mais ou menos, ela fazendo as compras com 420 reais para custear as compras do filho do mês. É difícil, né? É, complicado. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora, a senhora Jussara. Em que situações os herdeiros precisam assumir as dívidas de um ente falecido? Pergunto que tem uma empresa de cobrança que vive ligando para a minha mãe, cobrando uma dívida do meu pai que já faleceu há 3 anos. O herdeiro não assume dívida do falecido. Quem responde pelas dívidas do falecido são os bens que ele deixou. Então, se o falecido tinha 10 em dívidas e deixou 5, esse 5 vai ser utilizado para pagar parte das dívidas. Mas os herdeiros não vão ter que tirar do seu dinheiro para pagar umas dívidas não contraídas por eles. Então, a legislação fala mais ou menos dessa forma. As dívidas vão até os limites da herança. Acabou a herança, o que houver além do pagamento das dívidas vai ser dividido pelos herdeiros. Se não houver, acabou. Então, eu sugeriria, porque isso é uma questão reiterada, isso acontece com muita gente. Informar, olha, o meu pai já faleceu, era uma dívida dele, meu pai já faleceu. Como que eu posso contatar a empresa para demonstrar que ele já faleceu? Enfim, e até a gente tiver a vida inventário ou não, de alguma forma, informar. Às vezes a gente pede, eu já tive essa situação. Faleceu, pode inserir ainda no teu sistema que faleceu, porque essa pessoa, e considerando o tempo, provavelmente é uma dívida que já prescreveu. Considerando o tempo, então, não precisa se preocupar que ela não vá respondendo a nossa telespectadora com patrimônio pessoal. Só um patrimônio que o falecido tinha, se tivesse. Muito bem. Dá para cobrar dano moral nesse caso? Os caras ficam ligando de sábado, de noite, de manhã cedo? Essa é uma questão, ela não é, não tem como dizer exatamente como seria. O dano moral, ele é quando o judiciário refere que não é um mero aborrecimento. Tu receber uma ligação por semana é um aborrecimento, a gente se incomoda. Mas o dano moral é quando chega ao dano, consegue se obter um ganho de indenização por dano moral, quando é aquela situação de 20, 30 ligações por dia, que te derrubam de ligação, te derrubam de chamada, ou ligações assim, todos os dias, mais de 3, 4, 5, horários variados, aí já se enxerga numa situação que pode ser indenizável a título de dano moral. Não é a minha área, mas eu consigo dizer que é assim que funciona. Bom, temos a pergunta de uma telespectadora anônima. Estava em um processo de divórcio com o meu marido e ele faleceu. Vou ter direito à herança? Se a nossa telespectadora assistiu alguns programas atrás, que nós conversamos sobre a separação de fatos, lembra, João? que quando o casal se separa, independente do divórcio, independente de quanto tempo vai levar para afirmar o divórcio, hoje nos separamos. Um saiu de casa, o outro saiu, e ainda que não tenham saído, decidiram. Encerramos a relação aqui, mas eventualmente estamos na mesma casa porque um tem que ir atrás, o outro tem que ir. Nesse momento, cessam todas as questões patrimoniais, a comunhão patrimonial, tanto do que é adquirido quanto do que é adquirido a título de dívida, quanto dos direitos hereditários. Então, nesse momento, ela deixa de ser herdeira. Se ela já está num processo de divórcio, eu imagino que a separação já tenha ocorrido. Ela só vai receber, neste divórcio, a ameação dela se o regime de bens for da comunhão parcial. Então, ela tem a ameação, que é aquilo que ela adquiriu conjuntamente com ele. Mas agora a herança dele, dos bens que são só dele, ela não tem direito se já estiver separada de fato. Muito bem, muito bem. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil entender. Então, podem devolver a pergunta quantas vezes forem necessárias. Não, está certo. E a pergunta do telespectador Júlio. Meu pai deixou para nós herdeiros, deixou imóvel para nós herdeiros. Descobrimos que agora não tem escritura. Esse bem deverá entrar no inventário mesmo assim? Há um tempo atrás, deixava-se esse tipo de bem para sobrepartilha. Uma segunda partilha após finalizar um inventário inicial, exatamente por não ter escritura. Hoje, já é possível inventariar direitos e ações. O que acontece? Eu compro um imóvel lá em Garopaba, que não tem... A área não é regularizada, que não tem matrícula. Então, você compra por um contrato de compra e venda, que é o que ele deve ter, um contrato de compra e venda. consegues inserir este contrato de compra e venda no inventário e inventariar aquele bem. Direitos e ações, se chama. Porque tu tens direito, embora tu não tenha a propriedade registral documentada pelo Estado num cartório, porque não tem a escritura e a matrícula. Mas após a finalização do inventário, vai ter que ser aberta essa matrícula. Vai ter que ser aberta essa matrícula, porque as transmissões futuras vão exigir que tenha matrícula. E cada vez mais há integração de informações entre os órgãos da município, do Estado, que exigem que todos os imóveis sejam regularizados. Tanto que, há pouco, a gente viu um incentivo de isenção de TBI para regularização. O município deu um período de isenção de TBI para regularização de imóveis de X décadas atrás que não tinham as escrituras. Então, pode inventariar, sim. Até a pessoa compra um imóvel, faz a escritura, mas não põe o nome na matrícula, né? Deixa para depois, isso é um problemaço. Só acumula. Só acumula, isso aí vai cair nos colos de alguém que vai gastar mais, vai se estressar mais, vai demorar mais e pode impedir uma venda lá na frente. Bom, tem a pergunta aqui de um telespectador anônimo. Pago pensão para o meu filho que fez 18 anos. Acontece que agora ele está morando com a namorada. Preciso continuar pagando essa pensão, doutor Pedro? Olha, se o pai está pagando pensão para sustentar ele em outra casa com a namorada, esse é o caso que eu arriscaria 70% dizer que não. Eu arriscaria dizer que o filho e a namorada têm uma união estável se não estiverem iniciando uma união estável. Como eu sempre digo, essa questão de pensão quando o filho está na faixa dos 18, 20, a pensão é para quê? É para sustentar ou para complementar a renda? Ele saiu de casa. Se precisa do valor, se não consegue sustentar, estaria na casa do pai ou da mãe ainda. Então, se saiu de casa é porque já consegue de certa forma, saiu de casa ainda com uma namorada, companheira, digamos assim, já consegue caminhar pelas próprias pernas. Então, se esse filho já tem um sustento, já tem um trabalho, esse pai pode encaminhar, pensar em se exonerar, se liberar, encerrar o pagamento dessa pensão. Eu sempre gosto de dizer, pensão alimentícia, eu nunca tenho como dar uma resposta absoluta com base nas informações que vêm. Porque é muito sensível que faz mandar continuar pagando ou cancelar o pagamento, é muito sensível. Então, mas pelo contexto que ele trouxe, acho que esse filho já tem condições de sustentar, está criando o lar dele com a namorada, entendeu a casa dele. Então, fica um pouco fora de contexto, pai, continuar arcando, né? Bom, o programa, o nosso programa do Consulano em Pauta sempre passa voando, porque são muitas informações, informações do dia a dia das pessoas, mas infelizmente estamos acabando. Nosso agradecimento, doutor Pedro, pelos ótimos esclarecimentos. Eu que agradeço. E agradecer ao pessoal de casa pela audiência e até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.